Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo, estamos de volta aqui no Terranter Classic E enfim, aqui estamos mais para fazer uma caçada aos gansos da neve Essa nova espécie que chegou no jogo Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo porque eu estava sem grana Então eu tive que farmar bastante GMs fazendo as missões E enfim, consegui juntar a grana para comprar os equipamentos Comprei alguns decóis, comprei a tocaia e os chamarizes E já vai dar para a gente fazer alguns abates Correi aqui para a tocaia, já está passando o ganso Vamos lá, vamos entrar aqui Venha Duque, esconda Eu trouxe Duque hoje para a caçada, fazia muito tempo que ele não saia de casa Estava já ficando sedentário Cadê Duque? Vamos rapaz Vamos ali, entrar de novo Aí, bom garoto Vamos utilizar aqui o chamariz de longo alcance Vamos lá Seis decóis Demoram um pouquinho para fazer eles descerem, né? Mas, de qualquer forma, é só insistir que dá para fazer uma caçadinha Chamariz de perto Preparar aqui a espingarda Estou utilizando a espingarda Blaze F3 gravada Vamos lá Opa, tem um ganso azul São dois gansos azuis, né? Beleza, tem mais um ganso solitário passando Vamos lá O lugar aqui é muito bom Passa muitos bandos de ganso Vamos lá Ganso solitário Ganha rapaz Desça aqui perto dos seus amigos Decois Coitado Vamos lá Sempre é bom ficar de olho Que muitas das vezes Eles vão lá embaixo Depois eles retornam Mas acho que o dali não vai retornar não Nos ignorou totalmente Dá uma olhadinha aqui só para confirmar Opa, já vem mais um bando ali bem grande Olha só Caramba Olha aqui se eu recarreguei a espingarda Recarreguei Estou aqui também com o rifle .17 Utilizando munição de ponta vermelha A mesma munição que é utilizada para abater coiotes Linces É utilizada para abater os gansos Muita gente aí acaba se confundindo Pensa que é a mesma que é utilizada para abater coelhos e patos, né? Mas não é Vamos lá Vamos tentar Fazer eles descerem Esse bando aí bem grande Depois de estarem muito longe Resolveram voltar Olha lá Dá uma olhadinha São cinco Fica de olho nesse daqui também Ou não, né? Vamos focar naqueles lá Os aqui eu chamaria de perto Já estava me esquecendo Beleza Eles vêm bem baixinho Então dá para abater eles bem de perto Vamos lá Beleza Nice shot Consegui tombar dois Tentar pegar com o rifle Vamos lá Nice shot Caramba Bem na asa Meu mousepad não está muito bom Então a mira aí Treme bastante Vou ter que trocar Em breve, né? O mais rápido possível Para falar a verdade Vamos mandar a Duke já ir Buscando esses gansos Que estão abatidos Olha só a quantidade Caramba Encheu a nossa Tokaya Vamos confirmar E é um macho Show de bola Confirmar todos eles Para não bugar, né? Já está ficando meio sem posição De andar aqui dentro Enquanto isso, né? A gente espera ver se vai passar Mais algum bando Beleza, moçada O que eu quis fazer É quebrar mais dois gansos Um bando bem grande Ficar de olho Que pode, de repente Descer mais alguns Vamos chamar aqueles dois Para cá Para garantir Beleza Vamos pegar a espingarda Vamos tratar de pegar eles Vamos lá Nice shot Mais gansos gritando para cá A gente está passando ali, ó Gansinho Solitário Que nunca desce Vamos ver Passou batido danado Olha lá, Duke Busca lá Mais quatro gansos Acabaram de quebrar Estão vindo para cá Vamos caprichar Caramba, bicho Deu um quebra de asa Quase que eu erro o disparo Rapaz São bem resistentes Vou tentar pegar aqui com o riff Nice shot Caramba Vou tentar pegar o outro Não deu Pelo menos pegamos Um deles, né Caramba Ele caiu bem longe Olha lá Acabou de quebrar dois Vamos utilizar o chamariz de perto Opa Quebraram mais dois lá atrás Por isso é sempre bom insistir Muitas das vezes, né Eles demoram um pouquinho Não vou atirar nesses daqui agora Vou esperar Aqueles lá Se aproximarem um pouco mais Será que dá tempo Os daqui fazerem Uma volta por cima da gente Beleza Acho que já dá Nossa Me enganou Que preço danado Rapaz Pegou o rifle Vamos lá Mais shot Caramba Caramba O danado me enganou Vocês viram Rapaz Tem que ficar ligado Nessas quebras de asa Vai lá, Duke Bastante trabalho Para Duke agora Principalmente para buscar Aquele lá Nossa Vamos lá Beleza, moçada Acabaram de quebrar Mais alguns gansos Pior que Duke Está lá para fora Buscando algum ganso Cadê ele Nossa Tem gansos passando Aqui por cima Esqueci de recarregar Vamos tentar pegar Esses daqui Vamos lá Caramba Acabei Me embananando Todo Nice Vamos lá Caramba Quase não dá para ver ele Nice shot Caramba Tiro bem difícil Esse Visão muito ruim Do gansos Mesmo assim Ainda conseguimos acertar Muito bom Olha só a quantidade De gansos Que já tem aqui Consegui GM Para comprar Mais 3 decoys Agora temos 9 Que é muito bom Vamos melhorar Um pouco mais A atratividade Da área Colocar esse daqui Colocar o outro Vamos correr Para tocar E é porque Já está vindo Mais gansos Olha lá O lugar aqui É muito bom mesmo Vou mostrar aqui No mapa Onde é Bem aqui nesse lag Como vocês podem ver Local muito bacana Que me recomendaram Então vale muito a pena Montar os equipamentos Por aqui Dá para fazer vários abates Agora Duque Vou chamando aqueles gansos Enquanto Duque Se aproxima um pouco mais Vamos lá Pior que daqui Não dá para ver Pelo contraste Da montanha Os gansos Acabam desaparecendo No ar Olha lá Acho que não vão vir Por via das dúvidas Mais uma chamadinha É Acho que não Entra para cá Duque Beleza moçada Mais alguns gansos Vamos lá Caprichar Caramba Tentei pegar os dois Não deu Pegar aqui com o rifle Já estão bem longe Já estão bem longe Vamos lá Caramba Vamos tentar fazer Esses daqui descerem Vamos lá Mais uma chamadinha Vou recarregar aqui Espingarda Eu sempre me esqueço Beleza Já está recarregado Opa Já quebraram Muito bom Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou tentar pegar esses três Que estão mais juntos Depois eu pego os outros Vamos lá Mais shot Cadê? Caramba Vamos lá Ah Esqueci de recarregar o rifle Não acredito Mas está bom Pelo menos pegamos Aqueles três Esqueci de recarregar o rifle Olha lá Olha a Duke Busca lá Vamos lá Chamar eles de perto Caramba Estava olhando para os gansos Errados Vamos lá Vou pegar essa daqui Nossa Que mole Errando o disparo Vou tentar pegar ele com o rifle Nice shot Ele no pescoço Está vindo mais gansos ali Olha Tem que lembrar que tenho que Recarregar A espingarda Beleza Consegui fazer descer Caramba Desceram os quatro Vou pegar aqui a espingarda Rapidinho Show de bola Vamos lá Muito distante Nos oito Oito munição no rifle Muito difícil Caramba Vai lá Nossa Não deu Cara Totalmente sem fôlego Caramba Até eu fico sem fôlego Quando estou fazendo Esses disparos Mais distantes Vamos lá Vamos lá Dock Vai buscar aí Os gansos Enquanto recarrego As armas Vai descer Boa Aí sim Chamarei Zinho de perto Vamos preparar aqui A espingarda Vamos lá Nice Short Consegui pegar os dois Com um único disparo Aí sim Recarregar Trocar ali A caixa de cartucho Já está acabando Mais uma fêmea Beleza Beleza Pessoal Mais dois Gansos Vamos lá Vamos caprichar Opa Caramba Acredito que ele vai embora Nice Shot Caramba Quase que foi mesmo Olha lá Busca lá Para a gente Acabaram de pousar Dois Gansos Logo ali do lado Vamos dar uma olhada Neles Caramba É bem feinho Andando Olha lá Vamos pegar ele Com a espingarda Pegar aquele lá Que está mais distante Nice Shot Olha lá Duque Beleza moçada Mais um bando está passando E já quebraram Aí sim Vamos chamar esse para cá Pegar a espingarda E já ficar na posição Vamos lá Vamos caprichar Nossa Não deu para pegar os dois Pessoal Caramba Esses gansos São trolladores Olha esses daqui Que estão passando Outro bando Bem grande Vamos lá Será que vai descer? É até uma covardia Não descer nenhum Fala a verdade Nossa Continuar chamando Vamos insistir mais É realmente Acho que não vai vir Passaram batidos Estou escutando Mais gansos para cá Será que tem outro bando Está vindo Está vindo ali Rapaz Está muito movimentado Isso daqui Vamos insistir naqueles dali Beleza moçada Acabaram passando direto Coloquei Duque Para buscar Os que nós já batemos Cadê você Duque Caramba Duque teve que se molhar Mais uma vez Coitado Olha a Duque Busco outro Está aí Um macho 3.7 quilos Conseguimos abater 4 Se eu não me engano Tem outro lado Outro lado Olha só Bem distante Vamos confirmar Esse daqui Uma fêmea 2.3 quilos E é isso aí Moçada Vamos se despedindo Por aqui Não é Duque Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se gostou Já sabe Deixa aquele like Para estar dando Aquela força No canal Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou Olha a Duque Busco o último Valeu Rapaziada